Vamos gravar outro vídeo, vamos gravar outro vídeo Oi meninas, voltei com outro vídeo É basicamente uma continuação daquele vídeo lá Desse vídeo aqui Que é onde eu falo que eu pintei minha franja Pra tirar aquele loiro E se você quiser ver é só clicar aqui, tá bom? Bom, no vídeo eu citei que tinha usado alguns produtos Pro meu cabelo estar tão brilhante, assim e bonito, assim Então eu vou falar aqui pra vocês quais são os produtos E que... fazer uma pequena resenha deles Pequena, bem pequena mesmo Porque são quatro produtos Então eu tenho que correr Então eu tenho que falar bem rápido pro vídeo não ficar muito longo Pra não ficar muito difícil pra mim editar Porque editar os vídeos no meu computador ultimamente tá à treva Vou contar pra vocês Bom, mas enfim Os produtos que eu estou falando é o produto dessa linha aqui É da Multiação Da Elcla Assim que se escreve, ó Eu ganhei esses produtos aqui Da... Da minha prima Ela comprou na Ikezaki Que fica ali em Santo Amaro E são produtos de uso profissional, tá? E por isso que eles trazem um resultado tão bom Tão bom assim É uma linha de proteção térmica pro cabelo, tá bom? Aqui na embalagem tá dizendo Multiação Testado dermatologicamente 250 graus Ou seja, aguenta 250 graus Selante Proteção térmica até 250 graus Profissional Multiação O tratamento do salão Termoativo Não Termoativado Proteção da fibra capilar Filme protetor antifriz Pré-hidratação PH balanceado Sem parabenos Hipoalérgico Sem sal Esse daqui é o shampoo Tem 400 gramas 500 gramas, aliás E, assim Ela comprou O shampoo Tá tudo novinho, tá, gente? Ela me deu inteiro Ela nem usou direito Porque ela não gostou muito do resultado Que deu no cabelo dela Até porque ela não passa chapinha Então eu não sei por que também Por que que ela comprou Só porque... Não sei Bom, ela comprou o shampoo Comprou a máscara Ultra máscara, né? Que tá escrito aqui na embalagem E comprou o defrizante E comprou o óleo Óleo de reparação Bom, o shampoo tem 250 ml Sem sal e tal e tal e tal Bom, ele tem a textura É cintilante, tá? É grossa e cintilante Ó Vou guardar pra vocês verem É bem cintilante Eita E estica bastante Como você deu pra vocês perceberem Ele parece ser bem denso Bem denso Eu usei ele hoje É a primeira vez que eu usei esses produtos, tá? Eles tem um cheirinho Muito suave Um cheirinho refrescante De fruta, sei lá De pera, de maçã, sei lá Um cheiro muito, muito, muito suave E muito gostoso de se sentir Ela não comprou o condicionador E eu também não uso o condicionador Eu prefiro usar só a máscara Depois do shampoo Então A máscara Vem escrito as mesmas coisas Que o Que o shampoo, tá? Hidratação profunda PH balanceado Sem parabenos Termoativo Proteção capilar Filme Protetor antifreeze Profissional E etc Ele é branquinho Tem um cheiro bem parecido Com o shampoo Acho que a linha toda tem o mesmo cheiro, tá? Ele é denso Ó Ele não cai É denso, tá vendo? E é de Esse pote aqui é de 770 gramas Agora vamos para o Para o defrizante Bom, esse defrizante aqui também Tá escrito as mesmas coisas Que os outros produtos Só que com umas coisas diferentes Porque ele é defrizante, né? Tá dizendo aqui Selagem das cutículas Proteção da fibra capilar Filme Protetor antifreeze Escova e prancha mais rápido Facilita o deslize Termoativo Sem parabenos Esse é o defrizante Uma coisa que eu achei muito, 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 muito boa Assim, um ponto muito positivo para ele Em comparação a outros defrizantes É que ele é bem aguado Pode até parecer ser uma coisa ruim Mas no caso de defrizante não Porque como você vai secar e passar a chapinha depois Se você colocar uma coisa muito densa no seu cabelo O seu cabelo vai empastar O cabelo fica mais pesado Não fica com tanta leveza Tanto volume Então acho que foi uma coisa muito, muito boa Tá? É um ponto muito, muito positivo Desse Desse coisa Ele tá todo sujo Porque como eu falei pra vocês Ele é bem aguado E suja tudo Ó, como ele é bem aguado Eu não preciso nem fazer força Pra ele descer Viu? Então, ele é muito bom por causa disso Não deixa o cabelo pesado E outro ponto positivo para esse defrizante É que ele não deixa o cheiro de produto queimado no cabelo Tem muitos produtos aí que você aplica no cabelo Passa a chapinha Chega, sobe aquela fumaça com cheiro horrível Deixa o seu cabelo com cheiro de queimado E ele não deixou O cabelo continua com o mesmo cheirinho suave Que o produto tem Agora vamos para o óleo de reparação Vocês não vão conseguir enxergar nada Porque o potinho é transparente, tá? Tá escrito nele aqui queratina É meio diferente dos outros também Antifreeze Sem óleo mineral E tem 50ml, tá? Ele também tem um cheirinho muito, muito suave Muito gostoso Muito, muito, muito maravilhoso E essa linha tá... Meu coração tá batendo muito forte por causa dela Tem um cheirinho muito, muito... Hum, suave, gente É muito bom É muito bom de espalhar no cabelo Essa linha tem vários benefícios, né, minha gente? Como vocês já perceberam aí Uma das principais coisas que me chamou a atenção É que não tem parabenos Pra quem não sabe o que é parabenos É alguns derivados do petróleo Que eles usam nos produtos, nos cosméticos Porque esses derivados do petróleo Ele deixa o cabelo com a aparência mais... Ele deixa a aparência macia, brilhante E bonita Só que isso é temporário Então, assim, ele não dura pra sempre Ele pode até... Se você usar demais Ele pode até... Hum... Não deixar que entre outras proteínas no seu cabelo Outro tipo de produtos que não tem esses produtos Esses parabenos Eles... Eles colocam isso dentro dos cosméticos Pra justamente pra isso A pessoa viu que fez bom resultado E vai lá e vai querer comprar mais Porque vai chegar um momento que o resultado vai parar, entendeu? E ela vai querer comprar mais Pra poder continuar com o resultado Então, eu acho que isso é muito bom Muito, muito bom mesmo E a Elkla O nome que criou esse... Essa salinha aqui Ela mandou muito, muito bem Criando esses produtos Porque ele é maravilhoso E não precisa de parabenos Eu já fiz uma resenha Sobre aquela máscara Olha o extraordinário Pra quem ainda não assistiu Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês Se você quiser assistir, tá? Só que uma leitora Uma coisa que eu não tinha percebido É que ela disse É que ele tinha parabenos, né? Só que eu não tinha, assim, lido muito Falado muito Então é bom, gente A gente estudar antes de querer falar, né? Mas ele é muito bom Apesar dele ter os parabenos, tá? Mas enfim Outra coisa que é muito, muito boa Nessa linha É que ela tem um pH balanceado Que não agride o cabelo de jeito nenhum É que nem aquele shampoo de bebê Tipo, ele tem que ser balanceado Pra não danificar nada Não atingir Não danificar o cabelo De jeito maneira Não vai danificar o teu cabelo, tá? Não tem sal, tá? Isso que, assim Uma das coisas mais importantes também É que não tenha sal nos produtos Que você compra Então, gente Mesmo que você não precise comprar essa linha Compre algum produto que não tem parabeno, tá bom? Uma dica que eu dou pra vocês Eu não sei quantos que foram esses produtos Mas eu vou deixar o link de algum site Que eu vou ver se eu acho alguns produtos Dessa linha E vou deixar aqui Se eu não achar Vocês vão na loja da Ikezaki Se é alguém que mora por aqui Acho que deve ter outras Ikezaki espalhadas pelo Brasil aí Vocês procuram aí, tá bom? E deu resultado muito, muito bom no meu cabelo E é muito, muito maravilhoso Obrigada, prima Por ter me dado esses negócios maravilhosos Que deixou o meu cabelo brilhante E bem Bem, bem coisado Protege mesmo o cabelo, tá? E eu adorei esses produtos Eu recomendo a vocês a comprarem Lembrando que eles não estão me patrocinando Eu tô falando isso porque eu realmente gostei do produto, tá bom? Além de que eu passo chapinho e seco o cabelo Então eu sempre preciso ter uma proteção térmica, tá? Pelo menos por enquanto Até que meu cabelo cresça, né? Quando meu cabelo crescer Acho que eu vou me livrar um pouco da chapinha do secador Deixar ele natural mesmo Sim, porque o meu cabelo não é cacheado E nem coisado Ele é mistureba de cabelo cacheado E cabelo liso Então ele fica ondulado Um do lado estranho Muito estranho, por sinal Bom, enfim Eu não vim falar do meu cabelo Já falei o que eu tinha que falar Dos produtos Eu acho que é só o vídeo, tá? Procure esses produtos na loja Ikezaki Entra no site da Ikezaki Que eu acho que vai ter Bastante informações Sobre onde tem mais lojas da Ikezaki Lá, gente, tem muitas coisas Muitos produtos muito bons Profissionais, assim mesmo Que os cabeleiros vão comprar, assim E muito maravilhosos E que eu adorei essa linha aqui Meu, tá de parabéns, ó Maravilha Tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até o próximo